Opa, aqui é o Danilo Mazuquim, no conteúdo de hoje eu vou lhe mostrar como você pode colocar o seu anúncio ou se você é gestor de tráfego e comercializa sua gestão, o anúncio do seu cliente, na primeira ou nas primeiras posições. Eu vou explicar de uma maneira bem simples, pragmática, até porque é simples, é rápido de fazer isso. Nós iremos entrar no Google Ads e iremos fazer na prática essa rápida configuração. Antes eu só tenho um rápido recado pra você. Qual é a trilha para o sucesso? A Mazuquim é uma agência de marketing que trabalha diariamente pelo sucesso da sua empresa. Somos mentes inquietas, sempre buscando os melhores resultados em gestão de tráfego pago, tráfego orgânico e criação de identidade visual. Nós acreditamos que o empreendedorismo é a chave para a transformação. É por isso que você pode contar com a Mazuquim para estar sempre ao seu lado. Oferecemos produtos que dão a você e ao seu negócio toda a estrutura necessária para crescer. E não para por aí, conheça o nosso mais novo lançamento. A Mazuquim Plus é uma plataforma completa onde você aprende, coloca o conhecimento em prática e tira dúvidas. Tudo isso em um só lugar. Demais, não é? Quem conhece sabe, a trilha do sucesso passa pela Mazuquim. Estamos sempre online, reinventando o seu negócio. Bom, aqui eu já estou dentro de uma conta no Google Ads. É a conta assistente da agência Mazuquim, onde nós fazemos diversos testes. Tem várias campanhas, algumas, na verdade, campanhas ativas. O que nós vamos fazer? Vamos clicar, por exemplo, nessa campanha aqui, que é RP Gestão de Marte. Vai aparecer aqui os grupos de anúncios, empresas de marketing digital, agência de gestão de tráfego, anunciar Google, consultoria de Marte. Nós podemos imaginar que essa conta aqui, essa campanha, na verdade, nós queremos que todos os termos de pesquisa, como aqui em palavras-chave nós podemos visualizar os termos, marketing digital em Instagram, empresa de marketing digital em frase, agência de marketing digital, empresa de gestão de tráfego, e tantos outros termos que nós temos aqui, nós queremos que apareça quando a pessoa adjetar lá no Google que nós apareçamos em primeiro lugar, tá? É isso que eu quero fazer. Então, como que eu faço isso? Vou explicar de maneira rápida. Vamos lá. Então, eu estou aqui dentro da campanha. Dentro da campanha, eu irei me dirigir para configurações, tá? Então, eu tenho aqui configurações do ladinho esquerdo, configurações, eu vou clicar na mesma. Então, eu vou entrar em configurações da campanha. Estou aqui, ó, a nível de campanha, campanha, nesse caso, o RP gestão de Marte, a nível de campanha. Aonde nós temos aqui os lances, e ele está, nesse caso, em maximizar conversões com CPA desejado de R$2, nós vamos alterar. O que nós faremos aqui? Vamos clicar em mudar estratégias de lance. Aí eu tenho aqui, você também pode selecionar uma estratégia de lance diretamente. Vamos clicar na mesma, e aí eu tenho agora a possibilidade, nós temos agora a possibilidade de clicarmos nesse select e escolher a estratégia que vai fazer com que nós aparecemos nas primeiras posições, na primeira posição, que é parcela de impressões desejadas. Clico em parcela de impressões desejadas, aí ele pergunta, e aí Danilo, aonde que você quer que seus anúncios sejam exibidos? Aí eu posso colocar em qualquer lugar da página de resultados. Não, eu quero na parte superior da página de resultados, ou na posição mais alta da página de resultados. Então, eu quero na posição mais alta, se possível, então, em primeiro. Vou colocar aqui na posição mais alta da página de resultados. E aí ele vai perguntar, legal Danilo, beleza, entendi. E quanto que você, e qual é a frequência que você quer aparecer nessa posição mais elevada? Não, eu quero aparecer sempre, eu quero aparecer em 100% das vezes, você vai colocar 100%. E aí ele vai pedir pra você colocar aqui um limite máximo de CPC, de custo por clique. Aí aqui não vai adiantar você colocar um CPC baixinho não, viu? Não é assim, ah, fiz essa configuração, coloquei 100%, eu quero aparecer na posição mais elevada, aí eu vou colocar um CPC baixo aqui e pronto, acabou. Não é assim que funciona. Aqui você vai ter que também colocar um CPC bem elevado. Então, por exemplo, imagina que na minha área de atuação, eu sou um dentista, aí eu tenho lá a prótese dentária, tá custando 4 reais o CPC. Então, você vai colocar um CPC de, por exemplo, 40 reais, 50 reais, é algo bem agressivo que você precisa de fazer. Nesse exemplo dessa campanha que é de marketing digital, então empresa de marketing digital, geralmente é o quê? 2,80, 3 e alguma coisinha pra você, é o de CPC, de custo por clique. Então, você vai colocar também 30, 35 reais pra que você possa aparecer em posições mais privilegiadas. Eu vou colocar aqui 50 reais, tá? E aí aqui, se de fato eu quisesse fazer isso, eu iria salvar. A partir desse momento, o Google vai buscar fazer com que você apareça nas primeiras posições, na verdade, na posição mais elevada do leilão. Se possível, na primeira posição. Bom, se a pergunta, se a sua dúvida era, ah, tá um ponto importantíssimo. Aí também não vai adiantar você fazer essa configuração. Imagina o que ele quer aqui em salvar. Se o seu orçamento, ao voltar ao nível de campanha, se o teu orçamento diário for muito baixinho, como, por exemplo, aqui essa campanha, ela tem um orçamento de 176 reais o dia. É baixo, né? O ideal é você ter um orçamento maior, porque você vai trabalhar com uma estratégia de lance que vai fazer com que o seu CPC fique muito elevado. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou imaginar que a sua dúvida é somente essa. Você quer aparecer na primeira posição, na posição mais elevada no Google, e beleza, legal, perfeito. Aprendeu, é só isso. Nada de diferente disso que você precisa de fazer. Mas agora eu vou terminar esse vídeo aqui fazendo uma pergunta pra ti. Será que aparecer na primeira posição ou nas primeiras posições do Google realmente é o melhor para o seu negócio? Qual que é o seu hoje grande objetivo de marketing? De fato, é aparecer nas primeiras posições ou talvez seja gerar contatos? Contatos mais qualificados? Será que você tem uma loja virtual e o seu objetivo final é venda e vender com CPA, um custo por aquisição menor, um ROAS maior? Qual que é o seu objetivo final? É posição ou é contato e ou venda? Enfim, esse é um raciocínio que eu quero que você faça, você pergunte pra você mesmo. E aí, se você não tiver a resposta, se aparecer nas primeiras posições é o melhor pra você, eu quero que você coloque nos comentários. Porque então eu vou gravar um vídeo específico pra isso. Quando que vale a pena realmente aparecer nas primeiras posições? E quando não vale a pena aparecer nas primeiras posições? Eu gravo um vídeo dedicado somente a isso. Finalize esse conteúdo então, lhe explicando como que funciona pra você colocar o seu anúncio nas primeiras posições, na primeira posição do Google. E lhe convido, se esse conteúdo foi relevante pra você, que você então possa se inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo com outros. Porque, de fato, ajuda muito a mazuquinha, ajuda muito nós a criarmos outros conteúdos. E claro, se possível, comente colocando também outros conteúdos que fazem sentido que você gostaria de aprender. Ajuda a nossa esteira de composição de conteúdos. Conteúdo rápido, pragmático e, por enquanto, é isso. Te vejo, até a próxima. Um abraço.